Eu soube cair, não cair, cara, não me abale nada. Já te falei, eu sou muito democrático naquilo que o torcedor pensa, acha e faz. Ele que sabe o que é certo e o que é errado. Eu, no campo, eu procuro fazer sempre o certo. Erro, como meu jogador erra, como vocês da imprensa erram, mas absolutamente tranquilo. Eu vou ser muito sincero contigo. É muito prazeroso um clube como o Fluminense ter me esperado três meses. É uma coisa que me marcou muito mais do que a marca que eu tinha já da instituição fluminense. Então, essa espera, ela também, e esse compromisso que eu assumi com o clube, teve um peso muito grande para mim também. Porque eu cheguei numa quarta, se eu não me engano, quatro horas da manhã, ao Rio de Janeiro, na minha casa, às quatro da manhã. As ondas estavam no Fluminense sendo apresentadas e as três estavam dando treino. E pela primeira vez não tive férias. Então, esse é o meu lado, é a minha verdade. Então, não posso discutir a verdade do torcedor, se ele está correto ou não.